Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Jogatina BG, eu sou o Zambuzeta e dessa vez mais um overview. Há um tempo atrás eu fiz um overview desse jogo aqui que é o Bang Dice Game, que é uma releitura do Bang de carta, que é um jogo que muita gente já conhece, foi lançado aqui no Brasil, já falei algumas vezes para vocês. E eu trouxe mais um jogo que amplia essa franquia gigante de Bang, que tem Dice Game, tem a versão Halo, tem a versão Heroes of Storm, Walking Dead, Walking Dead Dice Game, e a versão que eu trouxe hoje para análise aqui, Bang the Duel. Esse jogo aqui é um jogo que é uma vertente da série Bang, para dois jogadores, um jogador assume os fora da lei, e outro assume a lei, onde você tem seus personagens, tem um deck customizado de cada um dos personagens, com habilidades específicas, poderes variados, e cada um deles tem um deck personalizado, né? Cada jogador vai escolher quatro personagens, vai selecionar dois para começar o jogo. Um fica na frente, outro fica atrás, então tem a questão de personagem ativo, personagem na retaguarda, e o objetivo do jogo, de cada um dos jogadores, né? Dos jogadores ali, o objetivo é bem simétrico, que é eliminar os quatro personagens de cada um dos lados. Bem, então vamos para os componentes aqui desse jogo, que é bem simples. Ele lembra um pouquinho mais a questão do card game, né? Porque ele tem as cartinhas, as cartas são bem parecidas com a versão do card game, eu já não tenho mais ele aqui para fazer a diferença, mas aqui, ó, vem o manual. O manual aqui tem 16 páginas, ele mostra um pouco da mecânica, existe uma mecânica no jogo que, como ocorre o turno, né, que os jogadores cobram cartas, fazem suas ações, pode trocar o personagem de lugar com o outro, porque a habilidade do personagem que você estiver selecionando só vale se aquele personagem for ativo naquele momento, né? Então aqui mostra, por exemplo, aqui, ó, como jogar. Aqui mostra, tá vendo, ó, como joga os personagens em campo, como que funciona cada um deles, certo? Eu vou pegar as cartas aqui agora. Olha só, os decks personalizados de personagens são esses aqui. Temos aqui o lado da lei e os fora da lei, eles têm sempre o berço referenciando a sua equipe, né? Eu vou mostrar aqui do outro lado como que a carta é, mostrando os personagens. Aqui eu tenho o da lei, que é o jungle. Ele mostra aqui o efeito, a quantidade de vida que ele tem aqui no cantinho, e a habilidade aqui embaixo, tanto em italiano quanto em inglês. Então, tem aqui a referência. E aqui eu tenho os, por exemplo, um fora da lei, só pra vocês terem uma noção de como que é. Olha aqui, ó, fora da lei, aqui tem o Dalton Bros, tem três de vida, mostra aqui em cima, mostra a habilidade deles aqui embaixo, então, essa aqui é uma carta, por exemplo, dos fora da lei. Olha só, tem uma porrada de personagens dos fora da lei aqui, tá? Deixa eu mostrar aqui na câmera pra vocês. olha só, tem muitos personagens aqui. Eu separei em destaque aqui, uma personagem feminina, a Pearl Hatch aqui, olha só, tem mais, tem mais outra personagem feminina aqui, Toco Ramirez, Boo Anderson, e por aí vai, muitos personagens. Olha só, aqui tem, Wild Bill, tem Buffalo Bell, Temos aqui, The Stranger, Pat Garrett, ele tá de pouca cabeça, meu Deus, por que eu fiz isso? Olha só, também tem a Anne aqui, que é uma dos personagens, desculpa a desorganização, tá tudo, toda cabeça. Então, assim, olhando as cartas, elas não têm muita diferença, quanto ao jogo, né? É um pouquinho diferente a arte, dos fora da lei, dos, da lei aqui, são um pouquinho diferentes, então pra quem quer, às vezes gosta do Bang, e não tem como jogar com seus amiguinhos, porque não tem muita gente, que participa do grupo e tal, é uma boa alternativa, jogar com sua namorada, ou com sua namorada, então, pra quem gosta de Bang, é uma boa alternativa. Eu vou mostrar pra vocês também, um pouco das cartas, dos decks customizados. Aqui eu peguei três cartas, do lado da lei, são três cartas aqui, pode ver que elas têm, três bordas diferentes. Normalmente, as bordas, marrom, são bordas de ação instantânea. A borda azul, são equipamentos, no geral, e a borda vermelha, são as cartas de Bang. Ah, mas isso aqui não parece um equipamento? Não, não, isso aqui é um Bang, ele mostra qual arma você está atirando, e dependendo da arma, tem efeitos diferentes, não é uma forma de equipar, porque não tem esse lance da distância, como tem no Bang, no Dice Game, no Card Game, tem isso aqui, não, isso aqui, você jogou essa carta, tem esse simbolozinho aqui embaixo, tem o tiro. Eu também peguei três cartas aqui, dos fora da lei, por que eu estou pegando três cartas? Porque as cartas de cada lado, são diferentes, não é todo mundo que tem o mesmo baralho. aqui, aqui, por exemplo, mostra uma arma, e a arma aqui mostra qual o efeito dela aqui embaixo, se vai pegar o personagem ativo, ou o personagem na defensiva, tem o chapéu aqui, temos também a faca, que você pode utilizar como um hit, olha só, você tem a faca também, esses aqui são os baralhos, de cada um dos lados, são bastante cartas aqui, e conforme você vai comprando, vai renovando, então tem também a questão dos personagens, a quantidade de vida dele, vai ser a quantidade de cartas no final do turno, e tem essas quantidades de cartas aqui, que se renovam, e é legal assim que, o baralho da lei, ele é focado em compra carta, em você gerenciar a sua mão toda hora, enquanto, o baralho do fora da lei aqui, é mais focado em trickery, que é armadilhas, golpes, e muitas outras coisas aqui, no baralho dos fora da lei, então, também aqui manda diferença para vocês, no jogo, ele vem dois tokens aqui, desses aqui, que você coloca na frente do seu personagem, para dizer que ele é, o personagem ativo naquele momento, esse tokenzinho, ele pode marcar de um personagem para outro, na sua equipe, você pega quatro cartas de personagem, embaralha, compra duas, e deixa duas na reserva, conforme vai morrendo, vai entrando, e quando não tiver mais como comprar, acaba o jogo, quando não tiver mais nenhum personagem de jogo, então, esse aqui é para você marcar, de um lado é inteiro, do outro lado é desse jeito, também, é só para vocês, é uma diferença, esse aqui fica na frente do seu personagem, mostrando qual um deles é ativo, vem 20 marcadores aqui, de balinha, que é uma coisa que já, a série já no card game, aqui tem a versão caixa, não versão só card game, aquela pocket, também tem, é um pouquinho diferente da outra, mas é só para você ilustrar, qualquer quantidade de vida, que o seu personagem tem, e por fim, cada jogador, vai pegar, as suas cartas, de resumo do jogo, olha só, mostra, a questão da simbologia, ele mostra, a simbologia, da lei, fora da lei, quantidade de vida, hit card, as cartas de, a void, para você, cancelar os tiros, reload, aí, sempre que está ativo, ou reativo, tem um monte, de situações, e cartas, e aqui embaixo, mostra como funciona no turno, cada jogador também, vai ter, esse, essa é a questão das cartas aqui, aqui mostra, por exemplo, você pode ver aqui, aqui embaixo, esse que é o seu, e aqui é o oponente, mostra o seu ativo, e o seu da retaguarda aqui, e mostra quais cartas, você pode utilizar, a carta vermelha, você só pode usar, no personagem ativo, do oponente, o personagem da retaguarda, do oponente, você não pode fazer nada, a carta de cor marrom, ela pode ser, tanto de efeito, contra o ativo do inimigo, quanto qualquer um, de seus personagens, e a carta azul, pode ser só colocada, no seu personagem da retaguarda, quanto, no ativo do personagem, do inimigo, do adversário, só para vocês entenderem, também, tem uma cartinha, mostrando como funciona, o setup do jogo, fora da lei, começa com uma carta a mais, mas quem começa o turno, é a galera da lei, mostra aqui, tipo, os personagens, aqui, os personagens, que estão na reserva, aqui mostra o ativo, onde tem um tokenzinho, aqui o da retaguarda, esse é o baralho de compra, e conforme você está comprando, é assim que funciona, bem, então, só para o fator de conhecimento, o conteúdo da caixa, ele vem igualzinho, na caixa do Bang, para quem tem a, a versão de caixinha assim, que vem um insert legalzinho, separando as cartas, bem, então galera, esse aqui foi, o Bang the Duo, Bang the Duo, é um jogo, para dois jogadores, lembrando, que é um jogo, que foi lançado em 2015, eu não falei isso, né, ele, é bem interessante, o desenvolvedor dele, foi Emiliano Schiara, que é um jogo, da Divi Yacht, que é a empresa, que já, já publica o Bang, há muito tempo, bom, então é isso galera, eu vou ficar por aqui, em mais uma edição, de overview, aqui no canal, do Jogatinho do BG, eu convido vocês, para se inscrever no canal, o canal está recheado, de novidades, sempre, toda semana, sai um vídeo, para vocês, às vezes, pode sair um extraordinário, mas, toda semana, sai um vídeo, para vocês, os vídeos, com vários conteúdos, para vocês, tem wiki, tem, top 3, top 5, tem, muitas outras coisas, e aproveite, para dizer uma coisa, eu quero que vocês, respondam para mim, nos comentários, se vocês, tem interesse, que os podcasts, que a gente publica, lá no Ludopedia, sejam publicadas, na versão em áudio, e também no Youtube, se o caso, for bem receptivo, a essa questão, de galera pedir bastante, a gente vai considerar, para colocar também, no Youtube, a versão, para vocês escutarem, no podcast, não vai ter vídeo, é só o áudio, mas é só para quem, não pode, às vezes, baixar, ou usar um agregador, de podcast, para ouvir direto, no Youtube, então, é isso, redes sociais, já sabem, já vai estar aqui, embaixo, e muito mais, e até o próximo tour, falou gente!